Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 8 de agosto de 2017, nós estamos falando aqui de Portugal É isso mesmo, dia 8 do 8, é isso aí, número legal, legal, legal Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre, 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 sobre Como eu escolho empresas para minha carteira de ações É isso aí, fiz um vídeo aí esses dias para trás explicando como eu gerencio minha carteira de dividendos Naquele vídeo eu explico mais ou menos o que eu faço ali, a minha rotina ali Na hora de determinar se uma empresa deve ou não continuar na carteira, né Então eu fiz um vídeo ali discriminando ali, fui mostrando uma a uma das minhas empresas Como que eu olho, o que que eu olho ali no mês a mês E aí, no meio desse vídeo, a gente teve ali alguns comentários muito positivos O pessoal gostou bastante do vídeo, deram bastante like lá no YouTube Bom, dois leitores ali comentaram no nosso vídeo Um deles foi o DB, acho que deve ser a database, né Não sei, talvez seja a versão do nome dele Mas o DB comentou aí dia 18 de julho O seguinte, ótimo blog, parabéns Valeu DB No Morningstar, tem alguma ferramenta para filtrar as empresas conforme parâmetros de nossa escolha Exemplo, crescimento de receita, payout, lucro, endividamento Como o mercado americano tem muitas empresas, como você faz uma seleção inicial de quais entram para estudo Aí você olha uma por uma na raça? Valeu! Bom, DB, eu vou explicar para você que agora não descola dessa cadeira aí Acompanhe o vídeo até o final que você vai entender Além dele, a gente teve um outro leitor também, o Marcos O Marcos acho que está sempre comentando aqui no nosso blog Inclusive, eu acho que eu acabei de responder o comentário dele A pergunta do DB é muito boa Vale até um vídeo Eu ia te perguntar o mesmo Nesse vídeo você nos mostra como gerenciar sua carteira Que você previamente selecionou Mas não mostra como chegou a essas empresas Bom, é o seguinte Geralmente, a grande maioria dos investidores A grande maioria dos investidores que a gente conhece hoje O que eles fazem para selecionar as empresas? Ele joga lá num programa, num site, enfim, alguma coisa Ah, eu quero empresas com tanto de crescimento Eu quero empresas com tanto de payout Eu quero empresas que o endividamento não seja isso Que o PL seja aquilo Que o dividend yield E ele vai selecionando ali Joga ali no grafo E aí, no final, o programa lá dá uns 3 ou 4, 5 empresas ali Que passaram por aquele crivo dele Bom, isso na época Funcionava muito bem Vamos dizer, na época Por quê? Isso geralmente era uma estratégia que lá no passado Aqueles investidores, aqueles medalhões que a gente conhece hoje Tipo Warren Buffett Jorge Souza, essa galera bem antiga Ele selecionava empresas assim, né? Ele chegava lá Era uma coisa meio que... Não era computadorizado Mas ele jogava lá no jornalzinho Lia lá sobre a empresa Jogava aquelas informações lá e tal E ele sabia que a empresa estava barata Só que o que acontece? Antigamente, você conseguia achar empresas A um preço bom Empresas baratas Por quê? Porque não existia tecnologia Não existiam os computadores que nós temos hoje Hoje, com os computadores aí A gente facilmente aí Consegue Descobrir as empresas que estão abaixo do seu valor de mercado Então, praticamente Hoje ficou banalizado isso Então, aquela estrutura Se você pesquisar na internet aí Você vai ver que tem vários artigos aí Falando sobre dicas do Warren Buffett Benjamin Grant Explicando que você tem que comprar a empresa abaixo do seu valor justo Só que, gente, não existe mais isso hoje em dia É difícil de você achar uma empresa Que esteja abaixo do seu valor justo E que não tenha problemas, entendeu? É dificilmente que você vai achar Por quê? O computador hoje consegue analisar 10 mil, 50 mil empresas Em questão de segundos, entendeu? Então, como é que você vai concorrer contra o computador? O que passa na sua cabeça? De que, tipo Ah, eu vou jogar esses filtros aqui E eu vou conseguir achar As empresas melhores aqui Baseado nesses números Então, hoje em dia O perfil é completamente diferente Para vocês verem como o mundo mudou Como as coisas mudaram completamente A BlackRock O BlackRock é um dos maiores fundos que existe aí no mercado A BlackRock demitiu todos os seus analistas de investimento Demitiu todos os seus analistas de investimento Inclusive, se você está fazendo algum estudo aí Para ser analista de investimento Começa a se preocupar Porque é uma profissão que deve entrar em extinção aí Mas a BlackRock demitiu todo mundo E colocou robô Colocou um monte de botzinho lá Para trabalhar e ficar minerando empresa para eles Então, o robô vai lá e já seleciona Quais as empresas que ele precisa de comprar Já manda a ordem para a internet Não sei o que Então, o mundo informatizado do jeito que está Com os computadores acessam a tanta informação das empresas É praticamente impossível você conseguir descobrir uma empresa boa Utilizando apenas números O que pode ser excelente para nós, pequenos investidores Porque para esses caras grandes Eles já começam a se profissionalizar tanto De focar tanto nos números Que eles acabam esquecendo o fator humano de avaliação E isso realmente tem uma margem muito grande de erro para eles Era um risco muito alto Ele deixava isso na mão de alguns analistas Quer dizer que todos os analistas são ruins Mas, assim, de forma que a gente vê no mercado aí Uma boa parcela de analistas são realmente aí De crivos duvidosos, né? Vamos dizer assim Então, para essas empresas era um risco muito alto Quando ele colocava o fator humano ali na jogada Então, para eles, beleza Funciona perfeitamente a questão dos números E não adianta você querer competir Nessa mesma esfera com eles Porque você vai perder Se você tentar competir Olhando números Você vai perder Porque o computador sempre vai ganhar de você É um computador especialista em olhar números Bom, mas e aí? O que você faz então no nível de dividendos? Já que você não faz o que é de costume Bom, se você quer obter um rendimento Se você olhar minha carteira de ações aí Olhar meu histórico Está aberto aqui O meu histórico de investimento está todo aberto Eu deixo aberto de propósito mesmo Se eu errar, eu vou falar aqui que eu errei Vou corrigir Então, como eu já vendi Empresas aqui que eu comprei errado Faz parte Mas se você quiser ter o retorno Acima da média Você não pode focar apenas nos números Agora só vou abrir um parênteses aqui Porque é complicado, né? Eu chego aqui e falo uma coisa Aí tem alguns leitores Que conseguem pescar o sentido da parada Tem outros que ficam Que você tem que explicar bem explicado mesmo Porque o cara Olha, gente Eu não estou falando Que não é para você olhar número Não estou falando Que é para você esquecer os números E jogar no lixo Não é isso que eu estou falando O que eu estou falando É que o seu first step Seu primeiro passo Não pode ser os números Você tem que olhar o case de negócio da empresa Isso é mais importante do que os números Se você quiser ter um retorno Acima da média Você precisa de primeiro Focar no negócio da empresa Você não está comprando números Você está comprando um negócio Coloca isso na sua cabeça Eu não estou comprando número Eu estou comprando negócio E a partir do momento que você fica focado Só em olhar números lá para trás Você corre o risco de cometer besteira De fazer besteira De deixar passar Às vezes uma empresa muito boa E você deixa de passar Porque os números dela Não estão muito bons agora Mas que ela tem uma perspectiva De crescer ali na frente E aí quando você vê aquilo lá Já foi tarde Porque os robôs lá Da corretora Já compraram A empresa E pagaram o valor justo Por ela E você ficou lá Com aquela bomba na mão Então basicamente É o seguinte Eu não uso Esse tipo de filtro Eu não gosto De ficar jogando lá Tanto de crescimento Tanto de crescimento Agora eu vou selecionar Essas empresas Aí agora eu vou Diminuir o número de empresas Agora eu vou e olho aqui Para ver quais que são melhores Geralmente aqueles que sobrou ali Quando uma empresa Hoje em dia Cai nesse radar Após tanto filtro Pode ter certeza Que tem grande chance Desse case de negócio Ter algum problema Não existe hoje Empresa barata Sem ter um motivo Antigamente existia Na época do Orra em Bolsa Do Benjamin lá Que pô Era tudo no jornal Era difícil Você achava um monte De pechincha no mercado Hoje em dia Se você achar uma pechincha É porque tem algum problema Na empresa Você quer ver um exemplo? Você pega ali O histórico da empresa Tá lá Todo mundo Pega isso Não sei quanto que é O histórico De dividend yield Do Standard & Poor Vamos supor que Que seja Sei lá 3% De dividend yield Todo mundo tem Uma média de 3% Aí você viu Aquela empresa lá Com 10% De dividend yield Aí você Partindo do princípio Que você usa dividend yield Eu não uso Partindo do princípio Que você usa Aí você fala Pô, essa empresa Tá barata Eu vou comprar ela 10% Achei uma pechincha Eu sou o Warren Wolf Sou o Benjamin Cara, provavelmente Essa empresa Que tá com 10% É porque ela tem Algum problema No case de negócio dela Ou ela tem Algum problema Diretamente com ela Ou tem algum problema No setor dela Ou tem algum problema Na economia De modo geral Porque hoje em dia Não existe mais pechincha No mercado Os computadores Eles vão Os robôs Eles vão conseguir Rastrear essa empresa Antes que você perceba Você não pode Querer jogar No mesmo jogo Que eles Porque você vai perder Lembra o que eu falei No começo Então tem uma frase aqui Que Warren Buffett Resume maneiro Essa parada aí Se a história passada Fosse tudo o que importa No jogo As pessoas mais ricas Do mundo Seriam os bibliotecários É a mais pura verdade Quando você fica Focado em olhar O passado Olhar os números Meu amigo Você Você acaba Se prendendo De uma coisa Que É muito fácil De você obter Porra O computador Como eu disse Vai conseguir captar Aquilo melhor Do que você Agora quando você Levanta a cabeça E olha assim Porra O que que essa empresa Pode me oferecer Ali pra frente Qual a perspectiva De crescimento Que essa empresa Vai ter Isso o computador Não vai conseguir fazer Ele não vai conseguir Olhar a empresa E saber Porra O negócio dessa empresa Tá pra acabar Entendeu Ele não vai conseguir Ter essa noção Porra O máximo Que a inteligência Artificial Seja boa Ela ainda não Conseguir chegar No nosso nível Então você Precisa de utilizar Dessas armas Pra poder se diferenciar Da grande maioria Da grande maioria Que eu falo É dos computadores Você precisa De se utilizar Nesse nosso poder Que é a avaliação humana Pra poder bater de frente Com o recurso computacional Hoje Que se você For olhar É praticamente Os computadores Hoje Conseguem Dominar Esse mercado Tranquilamente Bom Então o que a gente Precisa de fazer Viver dividendos O primeiro passo Pra você identificar As empresas Esquece o negócio De fazer filtro Vou fazer filtro Vou jogar lá Esquece isso Já falei aqui Já mostrei Que pra mim Isso não funciona O que você precisa De fazer então Pra achar essas empresas Primeiro Olha a sua volta Olha a sua volta Porque tem muita empresa Fantástica A sua volta Se a empresa Conseguiu chegar Com o produto Até você É porque essa empresa Tem alguma coisa Diferente No mínimo Vale a pena Você chegar E dar uma olhada No case de negócio dela Não quer dizer Que ela vai ser maravilhosa Não tô falando Que é pra você Porra Sair comprando Tudo que tá à sua volta Não Mas no mínimo Se ela conseguir fazer O produto chegar aí É porque ela tem Tem um plus aí Nela aí Então por exemplo Você vai chegar Às quatro de manhã Você vai lá Chega no frente do espelho Vai escovar o dente Você olha lá Porra Colgate Que empresa é essa Vou entrar na bolsa Pra ver se eu tenho Ações da Colgate Aí você vai lá Pesquisa Colgate Aí você vai descobrir Que a Colgate Tem tipo o mundo inteiro Que independente de nego Tiver na crise Que tiver O cara porra Vai deixar escovar o dente Não vai deixar escovar o dente Então por isso que eu falei Com vocês Compre um negócio Não fique focado Em números Porque você vai perder Grandes oportunidades Compre um negócio Aí você vai tomar Aquele banho Pra poder sair Pro seu trabalho Você pega o sabonete O sabonete da Johnson & Johnson Aí você vai lá E porra Vamos dar uma olhada Na Johnson & Johnson Você vai Entra no seu carro Você passou o cinto Você dá uma olhada E fala Porra Esse cinto aqui Quem foi que fez esse cinto Aí você vai lá E descobre que é uma Autolive Foi assim que eu fui descobrindo O maior parte das minhas empresas Ou às vezes você vai entrar no metrô Você vai Porra Quem foi que fabricou Esse trem aqui do metrô Esse vagão Você vai lá E pesquisa No entorno Quem foi que fabricou o trem De repente Pode ser uma empresa boa Se o trem Tá lindo Com você Porque a empresa tem qualidade Entendeu Então assim Você vai olhando ali Você olha na sua roupa Vê Porra Que camisa é essa Que eu tô usando Ah porra É da marca tal Será que vale a pena Vou dar uma olhada nessa marca Vai lá e olha Vai no mercado No final do dia Depois do expediente Comprar alguma coisa Você entra dentro do Walmart Você fala Porra Tô dentro do Walmart Tô dentro do Pão de Açúcar No Cassinô Porra Vou dar uma olhada No case de negócio dos caras Chega em casa E dá uma pesquisada Então olha a sua volta Que você vai descobrir Milhares de empresas Tá em dúvida Vai no seu mercado aí Na prateleira E começa a acompanhar Ali os produtos Você vai ver um monte De empresa fantástica Ali no seu mercado Ou às vezes vai Numa lojinha de autopeças Pede lá umas 3 ou 4 peças Pro cara que você for Trocar a peça do seu carro Você vê quem foi Que fabricou aquela peça Entendeu Então enfim Tem muita empresa A sua volta Porque Se a empresa já tá entregando Um produto ali Como eu disse Ela já tem um diferencial Então você precisa de avaliar Agora é claro Que tudo tem que ser medido Só o fato dela estar ali Entregando um produto Não quer dizer que Ela vai ser uma boa opção Você vai olhar O case de negócio dela Vai ver Onde ela está inserida Se é boa ou não E se ela tem Perspectiva de crescimento E aí você tem que fazer Umas maluquices Igual eu Por exemplo Essa empresa aqui Eu acho fantástica Mas eu não compro Por que eu não compro? Porque eu gosto pra caralho Da Apple Então porra É a mesma coisa Eu comprar um O Palmeiras abriu Lá na Bolsa de Valores Eu vou lá Eu vou comprar ação do Palmeiras Porra Eu não vou comprar ação do Palmeiras Porque o Palmeiras vai estar A merda E eu vou estar lá Achando que ele vai Vai dar a volta por cima Torço pro Palmeiras Então porra É a mesma coisa É a Apple Por isso que eu não compro Só tem que saber Separar aí A torcida dos investimentos Então eu falo assim Porra Eu gosto pra caralho da Apple Então eu não vou nem comprar Mas eu recomendo ela Pra qualquer um Que queira investir Tanto é Vem um resultado Fortíssimo aí Nesse último trimestre Quem acompanha as revistas aí Tá ligado aí Nas paradas Mas então Enfim Aí você tem que saber Separar também Um pouco de emoção Da razão ali Tem que avaliar a coisa Com o olhar humano Da coisa Também né Então esse daí É o primeiro passo Você acompanhar ali A sua volta Pra ver o que que tem De novidade A segunda estratégia Que você pode fazer Aí já seria Já tipo assim Um Um passo a frente Você olhou tudo em volta Pegou o que você podia pegar Pra vocês terem uma ideia Desse negócio de tudo em volta Esse dia Uma época Quando eu tava logo No comecinho dos investimentos Fui no Poço de Saúde Tomar uma injeção Acho que era uma injeção De febre Não me lembro Eu certo Enfim Fui no Poço de Saúde Tomar uma injeção O cara me aplicou a injeção Me deu um putozinho lá Eu olhei aquela injeção Falei Caralho cara Vamos comprar essa empresa aqui Fui Olhei a empresa A empresa tinha um case fantástico Muito bom Depois eu tive de vender ela Por outros motivos Não foi porque ela ficou ruim Mas eu comprei a empresa Por causa de uma injeção Então tudo pode ser Uma oportunidade Pra você olhar na bolsa Você tem que virar Um caçador de empresas Desse tipo Então você Tá envolvido Você pega No nome da empresa Um celular Depois chega em casa E pesquisa Grande parte dessas empresas Estão na bolsa É porque a gente tá acostumado Com a bolsa brasileira A bolsa brasileira não tem empresa Você vai Você vai Você vai pro mercado Quase você não vê Produto nenhum de empresa Na bolsa Então Cara O mercado americano Tem empresa espalhada Pra tudo quanto é lado Quanto é coisa Do pneu Do seu carro Lá no dia Até sei lá O seu pente de cabelo Deve ter Empresa na bolsa americana Que faz isso Mas enfim Então o segundo passo É você acompanhar É você acompanhar as notícias Esse também é outro canal Que vai te apresentar Um caminhão de empresa E aí eu tô fazendo um trabalho Aqui no blog Maneiro Um trabalho aqui no blog No qual eu venho trazendo notícias Ligadas ao mercado americano Se você ainda não assinou Nossa newsletter Aqui do blog Assina lá Pra você receber um e-mail diário Com as notícias Que rolaram no dia Eu tento trazer só notícias Relacionadas a empresas Então você não vai ver Coisa inútil Então geralmente Eu dou uma filtrada Eu leio muita coisa Sobre esse tipo de assunto Então eu dou uma filtrada E tento mandar só O que rolou de mais legal Eu falo sobre muito Eu tento focar muito Em aquisições Eu já comprei muitas empresas Porque a empresa tal Adquiriu outra empresa Quando a empresa adquiriu outra É porque Não necessariamente Isso é uma regra Mas tem grandes chances Daquela empresa Que tá indo bem das pernas Tá buscando crescimento Então é bom ficar de olho Nessas coisas Então eu sempre tô acompanhando Falando sobre aquisições Fusões E aí é uma forma de você De repente eu vejo Alguma empresa ali e tal Você pega e vai dar Uma estudada naquela empresa O que não quer dizer também Que todas as empresas Que eu falava Vão ser estudáveis Tem algumas ali Que realmente são complicadas Mas eu tento não só Falar de empresas Que já existem na bolsa Como falar De empresas que podem Vem abrir capital Eu falo muito da Uber Falo muito do Airbnb Enfim Tem algumas outras lá Que não tem capital aberto Mas que eu tô sempre falando Lá no blog Então é importante também Você acompanhar esse canal De notícias Vai te ajudar A ter um conhecimento Mais abrangente Do número de empresas E além disso A gente tem também A questão de analisar O mercado Porque é importante Você não só olhar As empresas Mas também o mercado Em que ela tá inserida Então é importante Você ter um conhecimento Das perspectivas Desse mercado O que que espera Esse mercado daqui pra frente Então é importante Você fazer esse cruzamento Não só do mercado Onde ela está Mas do mercado global Tem que juntar tudo É uma conexão completa Você vai olhar O mercado global Pra onde tá caminhando Então teve empresas Que eu deixei Que eu vendi na minha carteira Ou que eu deixei de comprar No ano passado Porque eram empresas Que tinham uma forte Dependência do mercado chinês Eu vi que a China Tava desacelerando Então eu falei assim Pô, não vou entrar Numa empresa dessa Porque ela vai passar Por dificuldade Então são coisas Que você precisa De ter uma noção Então se você não avalia O mercado como um todo Você acaba cometendo Alguns erros Isso daí É um dos pontos Que você também precisa De olhar na hora De você selecionar a empresa E como que chega Essas empresas Não adarçam Através Da sua volta Através das notícias E também Se você For um leitor assíduo Aqui do blog Eu tenho uma revista Aqui no qual Eu sempre trago Uma empresa E um reach Essas empresas Esse reach Que eu trago Aqui na revista São geralmente Cases assim Bem redondinhos Se tiver algum problema Muito sério Eu prefiro nem trazer Tento focar Naquelas empresas Que eu falo assim Pô, eu colocaria Na minha carteira Tranquilamente Porque tem muita empresa Que eu não coloco Não é Porque a empresa Não é boa É porque as vezes Eu já tô com o meu time Formado Eu já tô com aquela galerinha Ali Aquele pessoal tá ali As vezes abre uma janela De transferência Eu compro um jogador Vendo o outro Mas basicamente Aquele time que tá ali Vou jogar com ele Até o final Então Eu evito de Não deixar muita emoção Porque se deixar Eu compraria mais umas Dez ou vinte empresas Fácil Fácil E muito mais que isso Pra comprar uns Quarenta empresas Fácil Fácil Sem se preocupar Em repetir Então tem muita empresa Muito boa No mercado americano O fato de eu não ter elas Na carteira Não quer dizer que elas Não sejam excelentes Muito pelo contrário Tem muitas empresas Que eu falo na revista Que são muito melhores Do que as empresas Que eu tenho na minha carteira Inclusive essa revista Número 5 Que tá pra sair agora Tem uma empresa Fantástica Mas muito top A empresa Assim Botava na carteira Brincando Mas É aquilo que eu falei Eu já fechei Infelizmente Na época Que eu tava analisando a empresa Eu não olhei pra ela Com a devida atenção Acabei deixando Passar batido Mas é uma empresa Fantástica Mas enfim Então a gente tem A revista Que pode auxiliar Um pouco nessa procura Talvez os dois Ali que perguntaram Já até tenham Comprado a revista Ou acompanham a revista Mas Enfim Se você Quer como opções Primeiro Olhe a sua volta Veja o que você tem No seu ambiente Trabalha Às vezes Você trabalha Com alguma coisa E pô De repente Você usa Um computador E sei lá Aquele computador Tem um microchip E você quer entrar No setor De semicondutores De repente Você trabalha Numa indústria Que tem algum produto Sei lá Da 3M Da Da Emerson Enfim Só vê se é Da área médica Tem algum equipamento Médico Tem alguma droga Algum medicamento Novo Que estão fazendo Então tem Muitas opções Para você descobrir Na sua volta No seu dia a dia E depois também Complementar isso Com acompanhamento De notícias Que eu tenho feito Já um post diário Conselho você A se inscrever No canal lá A seguir esses posts Dar uma lida Com atenção Descobrir alguma empresa Ali Anota Depois dá uma olhada No case de negócio E lembre-se Não adianta você Querer jogar o jogo Desses caras Porque você vai perder Não vai conseguir ganhar Os caras Tem tecnologia Os caras tem Inteligência edificial Ele vai ganhar De você Se você tentar Olhar os números Você tem que focar No case de negócio Da empresa Isso é o grande Diferencial Nosso Do resto do mercado É isso Com que vai fazer Com que você tenha Rendimentos superiores Na média do mercado Então basicamente Essas duas ideias Se vocês gostaram Desse vídeo Deixe um like Aqui no vídeo Entra lá no nosso blog Comenta lá no nosso post É muito importante O comentário de vocês Feedback positivo Ou negativo Não importa Ah, pô Não concordo com você Ah, eu gosto De trabalhar de outra forma Não quer dizer também Que eu sou dono da verdade Cada um tem um estilo De investimento Diferente Eu estou falando O que eu acho Eu acho que essa estratégia Para mim não funciona Eu não vejo Coloquei os pontos aqui Porque eu não vejo Essa estratégia Sendo muito interessante Para mim Agora o cara Chegar lá para criticar Tem que botar os pontos Contras também Fala, não concordo Mas por que você não concorda Mostra por que eu estou errado Então, pô Mostra lá então Um A mais B Por que eu estou errado Ah, você está errado Nisso no vídeo Porque isso, isso, isso Aí beleza A gente vai batendo debate Mas tem muito negro Chega lá Ah, mas eu acho legal Eu não concordo Esse vídeo Bom, caralho Mostra então Por que eu não concordo Pelo menos Então, basicamente é isso Comenta lá No nosso post Seja concordando Discordando E a gente vai Se falando por aí É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau